O que aconteceu? Aconteceu que... Não foi dessa vez Perderam o Mundial, caíram na Real E agora, o que vocês gremistas vão fazer? Aplaudiremos 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 o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Aplaudiremos Aplaudiremos